Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra do Bíblia de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 27, na página 118 e 119 na Bíblia. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo. E secará e o apanha, lança-o no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouve de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome, ele o conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Por quanto não conhece aquele que me enviou, se eu não vier, nem lhe houver falado. Pecado não teria mais. Agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do pai e o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho a mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.